O presidente Jair Bolsonaro está na Rússia para uma visita oficial e nesta quarta-feira tem um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. A reportagem é da enviada especial da TV Brasil a Moscou, Manuela Castro. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido em solo russo com honras militares e o hino nacional brasileiro. A noite saiu do hotel rumo ao Kremlin para uma visita guiada a convite do governo russo. Os compromissos oficiais começam nesta quarta-feira. Na parte da manhã, o presidente vai depositar flores no monumento Túmulo do Soldado Desconhecido. À tarde, será o encontro com o presidente russo Vladimir Putin, ali no Kremlin. Em seguida, o presidente vai à Duma, o parlamento russo, e encerra os compromissos em Moscou com o encontro empresarial Brasil-Rússia. Alguns instrumentos internacionais, como por exemplo o Banco dos BRICS, o New Development Bank, tem como sócios principais o Brasil e a Rússia. Isso significa que podem surgir oportunidades de ampliação desse banco e de mais atividades e mais investimentos dentro do nosso país. Brasil e Rússia estabeleceram relações diplomáticas em 1828. A Rússia é um dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil. O fluxo de negócios entre os dois países chegou a 7,2 bilhões de dólares em 2021, bem acima dos 4,2 bilhões registrados em 2020. O Brasil exporta para a Rússia especialmente soja, carnes de ave e bovina, café e açúcar. Por outro lado, compramos dos russos principalmente adubos, fertilizantes químicos e carvão. Acredito que o Brasil pode ter uma participação maior do ponto de vista comercial, realizando acordos bilaterais de comércio. A Rússia é um dos 15 maiores para a Rússia.